Jaison Ofera, TV Baibai, apresenta, apresenta Com vocês, Jaison Ofera, o vetor do velho barreiro Oi, todo mundo animado aí? Me dá mãozinha, joga mãozinha, joga mãozinha Respeito, velho Mais alto, mais alto Respeito, velho Que galera animada, esse é meu povo Vem cá, solta a guitarrinha aí Jaison Ofera, o respeito, velho Barreiro Quando eu beboeiro, eu fico beboane, eu fico rei Barreiro Quando eu beboeiro, eu fico beboane, eu fico beboane Vai, vai, frio, frio Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vem cá, solta a guitarrinha Burrow, vai, 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 vai Vai, 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 vai ... ... ... ... ... ... ... Respeito velho, barreiro, onde eu venho O tempo do Gustavo, do Teregui, passei no Cadaré Olha só que eu encontrei, Leonardo Eduardo Caruté E pedi também, é a guitarrinha Respeito velho, barreiro, onde eu venho Respeito velho, barreiro, onde eu venho Fico bem, não tem ideia Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos